Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre o conto A Busca de Averroes, de Jorge Luiz Borges. Eu gosto muito desse conto porque ele tem a ver um pouco com a minha área de literatura, teoria da literatura, e ele vai tratar, o Borges vai inventar uma história com esse filósofo árabe, ele era muçulmano, mas na verdade da Andaluzia, que é o Averroes. O Averroes é um filósofo conhecido, porque estuda filosofia, porque ele também foi um grande tradutor e intérprete da obra do Aristóteles, um grande divulgador da obra do Aristóteles. E esse conto tem a ver com a tradução que o Averroes está fazendo da poética, um livro muito importante para o pessoal de letras, que é o primeiro grande texto de teoria literária, que é a poética, onde o Aristóteles vai falar sobre teatro, sobre a mimesis, sobre a imitação da realidade, enfim. E o Averroes está traduzindo. Então, você tem esse conto que o Borges, a princípio, constrói contando essa história, esse episódio da vida do Averroes. Só que no final, tem um comentário, vamos dizer assim, do narrador, ou do autor, falando, de uma certa forma, sobre o fracasso da sua história. Então, ele vai falar que o Averroes estava, no momento aqui do conto, o Averroes está escrevendo um outro trabalho, que se chama Tarrafute, o Tarrafute, que é a destruição da destruição. Só que ele para um momento para pensar numa coisa que está intrigando ele, na tradução da poética, porque ele está fazendo, aparentemente, em paralelo com esse trabalho, a tradução da poética. E o Averroes não sabe o que significa tragédia e comédia. Ele não sabe porque não existe o conceito de teatro nesse momento no Islã, na cultura islâmica. Então, ele não entende o que diabo o Aristóteles está querendo dizer com tragédia e comédia. E aí, o Borges coloca umas situações interessantes pelas quais o Averroes vai passar para mostrar para a gente que ele, de fato, não faz ideia do que seja isso, do que seja teatro. Eu não vou... Normalmente, eu vou falando da história, assim, minucionamente, mas eu não vou falar porque aqui tem umas conversas longas, né? Não longas, mas tem umas conversas do Averroes com outros homens, né? Porque o Averroes vai jantar na casa de um alcoranista chamado Farrá, ou Farrá, não sei como é que fala o nome dele. E lá, eles começam a conversar, né? Algumas das figuras citadas aqui existem, como o Albu Cassin, era um médico da época do Averroes. Averroes também era médico nessa época em que os filósofos estudavam tudo, né? Não tinha muita separação, estudavam botânica, anatomia, zoologia, filosofia, matemática, tudo junto, né? Então, você vai ter, além do Averroes, esse Albu Cassin, que foi um médico mais ou menos da mesma época e do mesmo lugar, né? Da Andaluzia. E aí, então, antes de ir pra esse jantar, o Averroes vai pra um balcão do prédio onde ele tá e vê umas crianças. Essas crianças estão brincando. E só que elas estão brincando de fingir que elas são outras pessoas. Isso já é uma espécie de teatro. Mas mesmo presenciando essa cena, o Averroes não atina pra que isso pode ser o que o Aristóteles tá falando. Então, tem essa cena que ele diz assim, o narrador. Olhou pelo balcão gradeado, embaixo no estreito pátio de terra, brincavam alguns meninos seminus. Um de pé nos ombros de outro, bancava, obviamente, um muezin, com os olhos bem fechados, salmodeava. Não há outro Deus a não ser Deus. O menino que o sustentava, imóvel, fazia, às vezes, de minarete. Outro abjeto no pó e de joelhos era a congregação dos fiéis. A brincadeira durou pouco, todos queriam ser o muezin, ninguém os congregados ou a torre. Averroes ouviu sua disputa em dialeto grosseiro, ou seja, no incipiente espanhol da plebe muçulmana, da península. Bom, depois a gente vai ver, a gente vê então que ele presencia essa encenação, mas que isso não vai ajudar na conclusão dele mais à frente. Bom, então ele vai pra esse jantar com algumas pessoas na casa desse fará, e dentre os convidados está o Albu Kassim, esse médico. E o Albu Kassim vai contar algumas experiências para as pessoas, né? Eles vão tendo conversas sobre a realidade deles, então, sobre a existência de um único Deus, né? Eles entram numa disputa se a escrita é uma obra do homem ou uma obra de Deus, já que o Alcorão é um livro pronto, divino, de autoria divina, né? Então, eles entram nessa querela, eles estão discutindo ali a realidade deles, as verdades deles. E, num determinado momento, então, o Albu Kassim vai contar essa história de uma situação que ele presenciou, que é a seguinte, uma tarde, os mercadores muçulmanos de Sincalã me conduziram a uma casa de madeira pintada onde moravam muitas pessoas. Não se pode contar como era aquela casa, que era propriamente um único quarto com fileiras de armários ou de balcões, uns sobre os outros, nessas cavidades havia gente que comia e bebia, e da mesma forma no chão e num terraço. Então, ele está descrevendo esse lugar, que tinha muita gente. As pessoas se reuniam ali, comiam, bebiam, tinham uns balcões, tinham umas galerias, umas fileiras, né? Então, as pessoas iam para esse lugar para fazer alguma coisa lá. Ele achava que as pessoas moravam lá, mas as pessoas estavam ali meio que reunidas, conforme ele explicou aqui. As pessoas, então, iam para esse lugar, ficavam reunidas em balcões, em fileiras, no chão, no terraço. E ele, aparentemente, não sabe muito bem o que é que elas faziam isso. Mas, os mercadores levaram ele desse lugar. As pessoas desse terraço tocavam tambor e alaúde, exceto umas 15 ou 20, com máscaras carmesim, que rezavam, cantavam e dialogavam. Estavam na prisão, mas ninguém via as celas. Cavalgavam, mas não se percebia o cavalo. Combatiam, mas as espadas eram de cana. Morriam e, em seguida, estavam de pé. Aí, o fará, o dono da casa, vai responder, os atos dos loucos excedem as previsões do homem insensato. Então, ele acha que a gente está louca, né? O fará não entendeu que está tendo uma encenação ali naquele lugar, né? Porque, na verdade, as pessoas fingem. Cavalo, mas não tem cavalo. Elas fingem, elas imaginam. Aí, o albucacim, o médico que está contando essa história, diz Não eram loucos, estavam imaginando, disse-me o mercador, uma história. Aí, o narrador, ninguém compreendeu, ninguém pareceu querer compreender. Albucacim, confuso, passou da referida narração às desajeitadas explicações. Disse, ajudando-se com as mãos. Imaginemos que alguém mostre uma história, em vez de contá-la. Por exemplo, aquela história dos adormecidos de Éfeso. Enfim, ele vai tentar fazer os convidados entenderem, né? Os outros convidados. E os convidados não vão entender. Eles vão falar, mas para que 20 pessoas vão contar uma história? Para mostrar uma história? Eles não entendem o conceito de teatro. Bom, e aí, o que acontece? Eles ficam aí nessa discussão, né? Eles ficam perguntando, as pessoas falavam? Claro que falavam, falavam, encantavam e peroravam. Eu falava, então não tinha necessidade de ver de pessoas. Bom, aí, passado o jantar, quando o Averroes está sozinho, ele vai, ele refletindo ainda sobre aquilo, ele vai refletir, ele vai tentar chegar a conclusões em relação a teatro, a tragédia e a comédia, porque ele está com dificuldade de traduzir aquilo para a língua dele, né? Então, ele vai dizer, Aristu, entre parênteses Aristóteles, denomina a tragédia aos panegíricos e comédias e comédias às sátiras e aos anátemas. Admiráveis tragédias e comédias são numerosas nas páginas do Corão e nas mulacates do santuário. Então, panegírico é uma espécie de elogio solene, não é a mesma coisa que a tragédia. Do mesmo modo que sátira, né, que são composições irônicas, também não são as mesmas coisas que a comédia, porque, né, nem o panegírico, nem a sátira são encenações, né, são dramas. E, mas, é o que o Averroes consegue diante da realidade da cultura dele, né, então ele ali, ele acaba fazendo uma interpretação de uma realidade alheia para ele, né, de uma coisa que ele desconhece. E é aí que entra, então, o comentário do narrador, né, o narrador começa a perceber de uma espécie, de uma certa forma, que a falha do Averroes é a falha dele também, é a falha dele tentando imaginar o Averroes, e isso, isso tem um significado dentro da obra do Borges, que é o que eu vou concluir. Então, ele vai dizer o seguinte, aqui já é o narrador falando de si mesmo, não mais do Averroes. Refleti mais tarde que mais poético é o caso de um homem que se propõe a um objetivo que não é proibido para os outros, mas sim para ele. Recordei a Averroes que, encerrado no âmbito do Islã, nunca conseguiu saber o significado dos vocábulos tragédia e comédia. Relatei o caso à medida que progredia, senti o que deve ter sentido aquele deus mencionado por Burton, que se propôs criar um touro e criou um búfalo. Senti que a obra zombava de mim, senti que Averroes querendo imaginar o que é um drama sem ter ideia do que é um teatro, não era mais absurdo do que eu, querendo imaginar Averroes sem outro material, além de algumas migalhas de Renan, de Laine e de Assim Palácios. Autores que falaram do Averroes. Senti na última página que minha narrativa era um símbolo do homem que eu fui, enquanto a escrevia, e que para redigir essa narrativa eu tive de ser aquele homem, e que para ser aquele homem eu tive que redigir essa narrativa, e assim até o infinito. No instante em que deixo de acreditar nele, Averroes desaparece. Então, ele aqui está, de uma certa forma, tentando, o Borges, apontar o caráter ficcional da organização dos saberes, do conhecimento. Em uma série de contos, o Borges vai falar sobre o quanto o mundo é inabarcável, do quanto o mundo é muito complexo para que a gente consiga descrevê-lo com os recursos lógicos, mentais, cognitivos que a gente tem. Então, o Borges está sempre acenando para o fato de que o que o ser humano faz são interpretações, recortes, esquemas limitados do que de fato é o mundo. E isso, de uma certa forma, acontece com o Averroes. Quando o Averroes vai traduzir a poética e ele conclui que a tragédia e a comédia são, na verdade, panegírico e sátira, ele está fazendo uma interpretação que não é correspondência da realidade. E ele acaba concluindo que quando ele tenta reproduzir o Averroes, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo com base no que ele tem, nas referências que ele tem para criar esse personagem que é o Averroes. A leitura que o Averroes fez do Aristóteles, de fato, foi uma leitura que foi uma deturpação. O entendimento do Averroes da obra do Aristóteles não é um entendimento clássico do que o Aristóteles teria dito. Então, o Borges cria essa história em cima dessa situação para acenar para o caráter ficcional e limitado das nossas disciplinas e áreas do conhecimento. Bom, me digam aí se vocês leram esse conto, que leitura vocês fizeram, qual foi a sua interpretação. Beijinhos e até a próxima. Tchau!